Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer purê de banana da terra, muito gostoso, maravilhoso gente e super mega simples de fazer. Então vamos lá, começa a nossa receita. Uma panela, vou estar adicionando a manteiga, vou ligar aqui meu fogo em fogo médio e vou colocar aqui cebola picada. Vou deixar aqui agora essa cebola dar uma murchada que é pra gente continuar a receita, mas enquanto isso você pode pegar sua banana da terra e picar em cubinhos. Não precisa ficar os cubinhos muito bem cortadinhos não, porque depois a gente vai amassar tudo, tá? Ou amassar, ou bater no liquidificador, ou usar um mixer. Então você pode pegar essa banana da terra e cortar em cubinhos. Enquanto isso, a cebola tá aqui murchando, tá bom? E todos os ingredientes que eu tô usando aqui vai tá aqui embaixo, bem explicadinho na descrição desse vídeo aqui pra vocês. E se vocês já estiverem gostando da ideia da receita de hoje, desse purê de banana da terra que vai ser super fácil de fazer e fica muito gostoso, gente, já vai deixando aquele like pra ajudar. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, tá bom? E depois comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam dessa receita de hoje, tá? Pronto, olha só. A cebola já murchou aqui agora, tá? Então agora já posso adicionar minha banana. Gente, eu piquei essa banana, tá? Grosseiramente e coloquei também limão, tá bom? Pra ela não empretecer, tá? A gente não ficar escura. Então já posso adicionar aqui na panela. Dou uma misturada. Vou colocar aqui pimenta do reino a gosto. Sal também a gosto. E também um pouco de água. Vou misturar aqui agora. E agora eu vou deixar aqui, tá? Na panela, cozinhar essa banana. E eu venho aqui mostrar o resultado a vocês. Vai ficar bem desmanchando, gente. Igual uma papinha mesmo. Eu venho aqui mostrar a vocês. Vou abaixar meu fogo todo, tá? Pode botar de médio pra baixo, na verdade. E aí, de vez em quando, você vem dar uma olhadinha. Eu vou abrir aqui depois e vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Olha só, gente. Passado alguns minutinhos, virou como eu falei com vocês. Como se fosse uma papa, tá vendo? Ele engrossa bem. Se eu quisesse já fazer o purê amassando assim com a colher, ó. Eu já consigo, tá? Mas eu quero ele mais lisinho, tá? Mas vocês podem comer assim de forma rústica. Amassando com a própria colher no prato. Ou aqui dentro mesmo. Eu já consigo fazer isso, certo? Mas, e também se você tiver aquela varinha do mixer. Você pode colocar aqui, ó. E ir fazendo o purê aqui dentro mesmo da panela. Só que como aquela parte minha do mixer quebrou, tá? Eu vou passar agora esse conteúdo aqui pro liquidificador. E vou bater bem pra ficar bem lisinho. Bora lá. Vou passar aqui agora o conteúdo da panela para o liquidificador. E vou deixar batendo aqui agora. Até eu ver que estiver bem lisinho, bem misturadinho. Vou botar numa travessa. E vou mostrar o resultado final pra vocês. Dessa receita perfeita aqui de hoje. Bora lá. Olha só como ficou cremoso o nosso purê de banana da terra, gente. Que maravilhoso isso aqui. Eu prefiro assim, tá? Do que amassando diretamente na panela. Mas fica aí a seu critério, seu gosto. Se você tiver um multiprocessador, você pode usar aquela varinha do mixer, amassar direto da panela, bater no liquidificador. Pode fazer do jeitinho que vocês preferirem, tá bom? Vou passar aqui pra uma tigela agora. Olha isso, gente. Olha a cremosidade desse purê maravilhoso. Eu vou comer aqui em casa. Olha, gente, como tá fumaçando de tão quente que tá. Hoje aqui, o almoço, eu vou comer esse purê com filezinho de peixe empanado e com arrozinho. Vai ficar maravilhoso. Olha só que espetáculo de purê de banana da terra. Olha que lindo que ficou, gente. Super cremoso. Olha só a textura disso daqui. Perfeito, né? Olha pra isso, gente. Que receita maravilhosa. Nossa, eu tô já aqui agoniada pra poder comer e almoçar logo esse purê maravilhoso. Olha só isso aqui. Que cremosidade. Olha pra isso, gente. Muito bom, né? E o rendimento dele é maravilhoso. Aqui eu só usei duas bananas da terra. Se você quiser fazer muito mais quantidade, só dobrar todos os ingredientes aqui dessa receita, tá bom? Olha só. Olha isso aqui. Perfeito, né? Então, pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado mais uma vez até o fim dessa receitinha. Trago de forma muito especial pra vocês. Se vocês assistiram o vídeo até aqui e não se inscreveu, peço mais uma vez pra você se inscrever aqui no canal, pra ajudar e fortalecer, tá? E contribuir pro crescimento cada vez mais aqui desse canal, pra eu estar trazendo cada vez mais receitinhas novas, fáceis, práticas e descomplicadas pra vida de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.